Oi gente, bem-vindos a esse segundo dia de VEDA. Meu nome é Arita, vocês estão no Dobradinha Literária e eu vou fazer uma tag hoje, uma tag gostosa. É uma tag chamada Bolo Literário. O que consiste essa tag? Você pega os elementos principais de um bolo mais simples e constitui aí as perguntas baseadas nesses elementos relacionadas a livros. Então, eu vi essa tag no canal Viajando na Estante. Parabéns pelo canal, foi muito legal ver essa tag lá, é um canal gostoso. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha. Então, são sete perguntas. Eu vou mexer aqui na minha colinha e nós vamos já repassar esse texto. Olha só. Primeira pergunta, Farinha. Livro que demorou para ficar bom? Olha, um livro que eu senti que demorou para ficar bom foi até o livro que eu fiz a resenha ontem para vocês, da gata do Dalai Lama. Você começa a falar, não vai dar nada por isso, ou já tem até um certo olhar assim, vai ter muita filosofia do Dalai Lama, e nada, super gostoso. Demorou um pouquinho para ficar bom, mas depois você não consegue parar, você deslancha. Eu achei bem interessante, tá? Segunda pergunta, Manteiga. Livro que tem um enredo incrível. Eu gostei muito do livro O Perfume, do Patrick Susskind, ou Susskind. Esse livro conta a história muito sofrida do personagem principal. Ele nasce no meio de uma peixaria, uma situação muito terrível, nojenta até, e todos acham muito estranho, porque ele não tem cheiro, ele não exala cheiro, ele não tem essa questão do cheiro, mas ele tem um olfato aguçadíssimo, aguçadíssimo. Ele sente o perfume das coisas, das pessoas, o cheiro natural, que todo mundo tem o seu cheiro natural, e é muito punk esse livro, tem um enredo assim, olha, incrível, porque o cara descobre novos perfumes, novos aromas, através da morte. Ele mata muita gente e tenta tirar esse perfume, esse cheiro que a gente exala, quase nesse período de morte, assim. Então, é um livro punk, é um livro que eu não aconselho, a gente não me tenha como careta, tá? É porque eu tenho muitos alunos que estão acompanhando o canal, muita molecada aí dos 12, 14 anos, que estão se arriscando a ler algo um pouquinho mais trabalhado, e eu não estou sendo careta, às vezes vai da personalidade de cada um, mas eu me permito indicar. Eu não indico esse livro, perfume, para 14 anos, para menores de 14 anos. De 14 anos para cima, vai, mas menores de 14 anos, não. Não é caretice, eu acho que é uma indicação, tá legal? Terceira pergunta, ovos, livro que te surpreendeu, da Jennifer Niven, o Por Lugares Incríveis. Eu li esse livro e eu falei, ai, que saco! É uma temática um pouco estranha, pesada, porque fala sobre suicídio, tendências suicidas, uma busca por uma coisa que ninguém entende, e aí eles se matam e do lado de lá, e de repente cai a ideia de valorização da vida, ter aquilo que não conseguiu se ter antes. Eu achei um pouco diferente, me surpreendeu o livro. Eu comecei a ler, eu falei, ah, que livro mais assim, de deprê e etc, etc. Mas enfim. Gostei do livro, tá? Então, legal o livro. Jennifer Niven. Açúcar, um livro doce. Não tem como não citar esse livro. Eu já vi essa tag em outros canais, não só no Viajando no Restante, e todo mundo fala, Anny, o beijo francês. Anny, o beijo francês. Mas todo mundo esquece do Júlia e Júlia. Júlia e Júlia é um livro interessantíssimo, que teve a produção cinematográfica, que foi assim, é legal, porque marca essa ideia de década, de mulheres tentando a sua independência, buscando o seu ideal, em décadas diferentes. Então, faz esse paralelo de tempo. E a Júlia, ela busca o seu caminho na vida, um trabalho, satisfação pessoal, tenta ver essa mudança do relacionamento dela. E ela pega um livro de receitas, de 365 receitas, de uma culinarista muito famosa, das décadas anteriores. E ela vai trabalhando as receitas dela, e montando um blog. E ali acaba virando o seu diário, seus sentimentos, sobre o seu relacionamento, seus problemas no trabalho, e todas as barreiras que ela enfrenta. E esse livro é doce, é uma graça. Eu aconselho vocês, Júlia e Júlia, quem não quiser ler o livro, assista ao filme, que eu achei até bem fiel. Ele foi bem legal, a produção cinematográfica, já te dá uma ideia, um gostinho de querer provar essa literatura. Tá bom? Leite, livro que abraça tudo o que você gosta. Eu já citei esse livro aqui, eu acho super interessante, que é o livro das coisas perdidas, do John Connolly. Ele também é conhecido no Brasil, por outros livros, como Portões, e muita produção em espanhol, eu achei na internet, em português, mas esses dois, tá? tem tudo o que eu preciso. Tem amadurecimento, amadurecimento do personagem, tem essa coisa da aventura, tem os elementos que eu gosto dos clássicos literários em relação a mocinho, bandido, ou alguma, uma pitadinha dos contos de fada, tem lobo, tem castelo, eu gosto disso. Então, o livro das coisas perdidas traz o amadurecimento do personagem principal, é que perde a mãe com câncer, e ele criou uma certa rotina, é meio um toque mesmo, e nesse dia ele não cumpriu a rotina, e não pôde cuidar da mãe, foi justamente o dia que ela faleceu, ele foi pra escola, e acabou acontecendo tudo isso. Passado um tempo, o pai acha uma nova namorada, se casa, então tem todo esse conflito da criança, de o pai casando de novo, essa mulher engravidando, eles mudando de casa, tentar preservar a memória da mãe, e ele indo pra essa nova casa, eles estão num período de guerra, o pai trabalha com aquela questão do código morso, traduzir mensagens, por medo da guerra, o pai não é mau, a madrasta não é uma pessoa má, mas eles mudam até pra preservar a família, e o David, então, a gente já não sabe se é um processo imaginativo, se é, né, outros elementos da, da história, ele, esse personagem, ele começa a ouvir vozes, né, vozes, e ele vai até o lado de fora da casa, num jardim, assim, com umas árvores bem trabalhadas, vê um buraco, se enfia lá, pá, um estouro, e tudo muda, de repente você não sabe se ele entrou num mundo paralelo, se é um processo imaginativo, você fica na dúvida até o final, você fica na dúvida até o final, é uma pitada mesmo de labirinto do fauno, sabe aquela situação que você não sabe se é real o que ela está vendo, o fauno, ou se é a imaginação dela, fica com vocês, é, nesse livro é extremamente claro isso, você vai descobrir só lá no final, isso se você conseguir, vamos lá para a pergunta Fermento, série que te deixa feliz quando você está down, aqui em casa nós criamos o hábito de assistir uma série à noite, durante a semana, depois do nosso trabalho, eu e meu marido, e nós assistimos VIP, VIP é uma série super interessante, todo mundo conhece essa atriz, que ela ficou famosa pelo trabalho, daquele, acho que é Old Christine, vocês estão vendo a imagem aqui, vocês vão reconhecer, e ela é vice-presidente dos Estados Unidos, e assim, não existe pessoa mais atrapalhada e que saiba menos dos problemas do governo do que ela, então não é uma série chata, é uma série legal, reflexiva até, para ver, as pessoas que realmente querem trabalhar não conseguem, e a gente está passando por esse momento no Brasil, assim, não é nada pesado, é muito gostoso, assista VIP, ok? Canela, o melhor livro do ano até agora, a última pergunta, gente, eu li, vocês vão ver ao longo do VEDA, eu preparei uma série de materiais, não estranhe as resenhas uma atrás da outra, porque eu fui preparando esse material, fui gravando ao longo de dois meses, para poder suprir a quantidade de vídeos do VEDA, e eu li muito, eu gostei, li quadrinhos, e li o Astronauta Magnetar do Danilo Beirute, esse filhote do Maurício de Souza, o astro, cresceu, e tem uma história maravilhosa, até o momento, a melhor coisa que eu li foi o Astronauta Magnetar, é o volume 1, saíram dois livros, desse novo processo de trabalho do grupo Maurício de Souza, nós vamos fazer um podcast agora, para o mês de abril, vamos fazer a gravação ainda, e eu espero que vocês se acompanhem com a gente, mas o Astronauta Magnetar conta a história do astro, lembra daquele personagenzinho da Turma da Mônica, que ficava numa bolinha, parecia uma roupinha de Kinder Ovo, eu achei super legal, e ele, o que aconteceu com ele? Ele já está adulto, está no espaço, trabalha para uma, uma empresa no Brasil, nós temos a NASA nos Estados Unidos, e aqui, de acordo com o Maurício de Souza, é a Brasa, e ele tem como companhia o computador, e vai trabalhando essa questão da solidão no espaço, a loucura, então é um texto muito bom, muito interessante, tem um momento lá, não vou dar spoiler, mas tem um momento lá que você fica sem ar, assim, você fala, meu Deus, e agora? Muito legal, então, essa é a minha tag, eu espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário para a gente, se você tem uma indicação de um outro livro, que poderia ter entrado aqui na tag, tá bom? Divulga aí com a gente o canal, clica no botãozinho vermelho e se inscreve, temos 30 vídeos ao longo do mês, um beijo para vocês e até amanhã, tchau!